É treta, colegas, é treta! E bora pra mais um dois e um, dois papadinhos só, vinte. Gente, eu já tô rindo porque essa treta eu tô tipo... What? Clarissa Manoela não tem um minuto de paz. Colegas, o que que tá acontecendo? Mas calma, já vou falar da Lari. Vamos começar falando de Lulu, gente. Luisa Aparente, mais conhecida nesse canal como Lulu, que não é o da Pomerânia, só joguei. Lulu tá dando o que falar. Pra variar, né, colegas? Lulu gosta de dar o que falar, dá conteúdo de qualidade pra gente e diz que a gente gosta. Porque nesse canal a gente tá do lado da treta sempre. Então tem treta e estamos no rolê. É nóis! Gente, Lulu participou ontem do podcast do Cristian Figueiredo, do Eu Fico Louco. Aliás, eu adoro os podcasts do Cristian. Aliás, uma coisa que eu nunca falei pra vocês, eu amo podcast, gente. Eu assisto todos, eu amo entrevistas, assim, eu gosto de entrevistar. Eu queria ter um podcast, eu queria entrevistar o X, tudo pra vocês. Mas na pandemia eu não tenho coragem não, gente. Eu não tenho coragem de me arriscar e de chamar pessoas pra entrevistar. Vamos esperar tomar vacina, que aí quem sabe eu vou criar esse projeto pra vocês. Mas na pandemia eu não tenho coragem disso não. Mas eu amo assistir, gente. E aí, claro que eu fui assistir o podcast de Lulu, né? A entrevista dela pro Cristian Figueiredo e pra Azul. E aí, gente, que eles perguntaram do Joãozinho. E eu falei, mano, como assim? Porque ninguém toca no nome do Joãozinho pra Lulu, né, gente? Ninguém pergunta, porque a gente sabe que é um assunto delicado pra Lulu. A Lulu já deu várias indiretas sobre um possível relacionamento abusivo, né? Sobre coisas que ela passou com o João. Então, assim, é uma coisa que ninguém comenta, ninguém pergunta. Toda vez que alguém fala com a Luísa ou entrevista a Luísa, ninguém toca nesse assunto. Mas o Cristian tocou nesse assunto. Claro que ele e a Azul tocaram de uma forma muito natural. Só perguntaram pra ela, ah, você namorou o Joãozinho e tal, né? Vocês terminaram? Como que foi e tal? Vocês ainda se falam? Vocês ainda têm contato? Foi só isso, gente. Não entraram nada nessas polêmicas que tá rodando aí na internet desse possível relacionamento abusivo, das indiretas que Lulu manda. Eles não falaram nada sobre isso. Só perguntaram realmente se ela ainda tem contato com ele e tudo mais. E aí a Luísa contou que ela namorou o Joãozinho dos 14 aos 16 anos. Nossa, gente, 14. Uma menina, né? Começou super cedo aí, mas ficou dois anos com o João, né, gente? Bastante tempo. Mas ela era uma menina, né, gente? Super novinha. E aí ela falou que não. Ela nunca mais falou com o Joãozinho. Nunca mais. E aí é que eu falo pra vocês que não existe isso de amizade realmente, né, gente? É uma coisa que cada um foi pro seu canto e eles nem se falam mais. Mas tanto que a Lulu comenta, gente, ela fala que foi importante esse relacionamento pro amadurecimento dela, que ela amadureceu muito por causa desse relacionamento. E ela comenta que ela não conhece mais o Joãozinho. Bom, olha como realmente aí, gente, foi uma coisa que, né, os dois decidiram terminar, terminaram, mas não existe amizade, não existe nenhum tipo de contato, né, gente? Babado. Eu vou deixar um pedacinho pra vocês do que a Lulu falou. É verdade, a gente nunca mais conversou desde que a gente terminou. E eu sou uma pessoa muito decidida e o João também é uma pessoa muito decidida. Então eu lembro que quando a gente decidiu terminar, né, que a gente decidiu, a gente nunca mais voltou atrás. Tipo, a gente nunca mais sabia aquela coisa, ai, aquela recaída. Não, a gente nunca teve. A gente terminou, cada um seguiu sua vida e pronto, tipo, rumos diferentes. E faz realmente muito tempo que eu não falo com ele. Hoje em dia eu não conheço mais ele, não sei como ele é hoje em dia. E eu acho que ele não me conhece mais. E é isso. Mano, que babado rosa. Eu acho que a Lulu quis dizer que não conhece o João mais, gente, porque ela não fala mais com ele há tanto tempo. Ela ficou com ele dos 14 aos 16, né? A Lulu tá com 17. Aliás, gente, ó, uma coisa que vocês sempre falam quando eu falo aqui no canal e eu fico tipo, what? Luís Aparente não tem 18 anos, mores. Ela não é maior de idade. Eu não sei porquê vocês acham, aliás, eu sei porquê. Vocês acham que Lulu é maior de idade, que ela tem 18 anos? Não, gente, Lulu tem 17. É que a Lulu, vocês comentam muito, mas, Dria, ela tem 18, ela mora sozinha, ela faz o que ela quer. Não, gente, é que existe uma coisa chamada emancipação. O seu pai e a sua mãe podem te emancipar. Existem pais que emancipam os filhos. O que é isso? Eles assinam os documentos lá, tudo, que você pode ter sua vida. É como se você fosse maior de idade mesmo. Então, você pode alugar coisas, assinar coisas. Você responde por você, mesmo você sendo menor de idade. A mãe da Luara fez isso com ela e a mãe de Lulu fez isso com ela também. Então, gente, a Lulu é emancipada. Por isso que ela pode morar sozinha, ela responde pelos atos dela. Mas não, ela tem 17 anos, tá, colegas? É uma curiosidade aí que vocês sempre comentam. Mas, gente, complicado, né? Realmente a gente não sabe o que aconteceu no relacionamento da Lulu com o Joãozinho. Não dá pra saber, né? Não tem como a gente saber. Mas eu acho que realmente não foi um término muito legal. Acho que aconteceram coisas que o Lulu se magoou. Mas, né, gente, tem que ficar pra trás. Joãozinho tá com o Carol, tá tudo bem. Então, eu acho que tem que ficar pra trás mesmo. Mas essa frase eu achei impactante, assim. Tipo, não conheço mais o João. Mas eu acho que ela quis dizer porque, pô, ela terminou com ele com 16. Ela vai fazer 18, tem quase dois anos. Então, eu acho que, né, dois anos sem você falar com a pessoa, você não sabe mais quem é a pessoa, né? Então, eu acho que foi isso que o Lulu quis dizer. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês ficaram curiosos. Esse cara achando, meu Deus, gente, será que tem treta? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece de dar joinha nos vídeos. Eu sempre esqueço de pedir joinha, colegas. Eu sou uma anta rosa. Eu vivo esquecendo de pedir o tal do joinha. Então, deixa o seu joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. E não se esqueçam de participar da promoção do Kawai, gente. Ó, últimos dias pra você participar vai até o dia 29. A gente tá no dia 24, né? Então, últimos dias mesmo, você convidando 15 amigos, você ganha 2.400 reais. É muito dinheiro, gente. Eu sempre falo que as pessoas trabalham o mês todo pra ganhar um salário mínimo, gente. Que é mil e poucos reais. Então, assim, é muito mais que um salário mínimo. Só você convidar 15 pessoas, 15 amigos. Convida, pega o celular do pai, da mãe de todo mundo. Pra ganhar essa dinheirama toda, vale a pena. O Kawai tá dando muito dinheiro, gente. Levem a sério esse negócio do Kawai. Eu vou deixar pra vocês o link aqui no box de informações. Na primeira linha do box. Só clicar nesse link, copiar meu código, baixar o Kawai, colocar meu código. Que aí você vai receber o seu código pra convidar seus amigos e ganhar essa dinheirama. Então, vale muito a pena. Link aqui no box. Bora com o babado número 2 desse vídeo. Que, gente, já me faz rir. Porque é assim. Larissa Manoela, mais conhecida nesse canal como Larissão. É oficial. Larissão não tem um minuto de paz. Porque, gente, meu Deus do céu. Ontem eu fui ver o nome de Larissa Manoela e estava nos assuntos mais comentados do Twitter. Aí eu falei, lá vem, né, colegas? Lá vem bomba. Porque quando vai pros tweets e tudo lá dos Twitter, é porque vem bomba. O povo tá comentando alguma coisa. E isso tudo é porque Larissa Manoela está na Disney. Ah, vá. Novidade, Larissa Manoela tá na Disney, né, gente? Só me preocupou um pouquinho, porque lembra que eu contei aquela história pra vocês do Erlan Bastos, el jornalista, que falou que Larissa Manoela, né, tava com depressão e tudo mais. A Larissa desmentiu, falou que é tudo mentira. Mas o Erlan tinha falado que ela tava na Disney e tudo. E realmente ela tá, gente. E ela não tinha anunciado que ela tava na Disney. Então, assim, isso me preocupa um pouco se aquela história não é real. Mas eu espero que não, porque já tudo bem com Larissa, né? Mas ela tá na Disney, gente. E aí, muita gente começou a falar, porque qual que é a história de Larissa Manoela? Levar os namorados pra Disney. Mari virou piada, virou meme com essa história. Porque todo namorado que Larissa Manoela arruma, ela leva pra Disney, né? Inclusive, Larissa, se quiser me namorar, tamo junto. Porque assim, pra ir pra Disney, tô aceitando, é nóis. Mas aí, gente, Larissa está com uma mulher na Disney. Uma amiga dela na Disney. E o povo já tá falando, gente, pra Larissa levar alguém pra Disney, é porque é relacionamento. Então, será que Larissa curte meninas também? Olha a FIC que já criaram. Vou jogar pra vocês a foto da Lari com a amiga dela na Disney. Joga! Manoela, eu tô chocada, Rosa e Cristo. Cadê meus palitinhos de tricô? Tricotando rosa com vocês. Gente, quando eu acho que eu já vi de tudo... Coitada de Larissa, gente. Não pode nem levar mais as amigas tudo pra Disney, que o povo já faz meme. Ô, gente, é só amiga. Mas por Larissa levar uma mulher dessa vez pra Disney, ao invés dos namorados, tá todo mundo achando que Larissa tá curtindo meninas. Até onde eu sei, Lari gosta só de meninos. E ela é só amiga dessa menina, gente. Até onde eu sei, né? Vale saber. Mas até onde eu sei, é só amizade mesmo. Mas o povo já criou a FIC. O que vocês acham? Vocês acham que Larissa tá curtindo meninas também? Vocês acham que não? Eu acho que não, né, gente? Eu sou amiga, mas coitada, né? A Larissa Manoela já carrega isso nela. Levou pra Disney, tá querendo dar uns pegas. É nóis! Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.